Agora sim, eu vou chamar a Daiane Oliveira, porque ela traz, inclusive, assuntos sobre os dados da Covid aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente, Dai. Bom dia novamente, Israel. Olha, nós tivemos uma queda em relação a ontem. Ontem nós tivemos 74 novos casos aqui em Três Lagoas. E ontem não, né? No boletim de quarta-feira, de quarta para quinta. E no boletim de ontem, que é o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nós tivemos 36 novos casos. Uma queda expressiva, mas tivemos aí mais duas mortes. Uma morte aconteceu no dia 8 e uma aconteceu no dia 13 de maio. Uma foi de uma mulher de 31 anos com comorbidades e outra de outra mulher também, de 83 anos também, com 83, perdão, 85 anos com comorbidades também. Então, nós vemos essa disparidade, mas temos percebido também que tem morrido muitas pessoas, né? A maioria com comorbidades. Morrem também, pessoas sem doença agravante para a Covid, mas morrem muitas, a maioria com comorbidades. Então, vamos ficar atentos. Mesmo que estamos com essa queda significativa, não é hora de relaxar. Inclusive, os especialistas estão aí nas redes sociais, né? Nos nossos telejornais pontuando essa questão diariamente. Olha, Israel, ontem nós tínhamos 55 pessoas hospitalizadas, dessas 48 já positivadas para a Covid-19. Oito pacientes em observação na unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA Covid, né? Que tem atendido somente esses casos. Nenhuma pessoa aguardando leitos no pronto-socorro lá do hospital auxiliadora. Os leitos de UTI da rede pública operaram ontem com 60% da sua ocupação. Quantos leitos estavam ocupados? Vou pontuar aqui diariamente essa questão. Leitos da rede pública, nós temos 30 leitos disponíveis. Ontem, nós tínhamos uma ocupação de 18 leitos. Um número menor em relação ao dado que eu divulguei ontem aqui pela manhã, quando nós tínhamos 24 leitos ocupados. Mas nós sabemos que estamos nesta linha, nessa linha que sobe e desce todos os dias. Os leitos da enfermaria da rede pública de saúde operaram com 59,6% da sua ocupação. Temos 47 disponíveis. Tínhamos ontem 28 leitos ocupados. Os leitos da rede particular de saúde, da UTI da rede particular, operaram ontem com 41,7% da sua ocupação. Temos 12 disponíveis. Ontem, tínhamos 5 ocupados. Leitos de enfermaria da rede privada de saúde, temos 10 disponíveis. Ontem, tínhamos aí 4 ocupados. Bom, desde o início, nós temos aí 472 mortes em razão da Covid-19. E já temos 18.392 casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. No boletim de ontem também, nós tivemos mais outras 32 pessoas que se recuperaram da doença e já estão consideradas sem a doença, já podem finalizar a sua quarentena. Agora, vamos atualizar os dados do vacinômetro, como você e o Totó estavam falando aí a respeito disso. Hoje, o programa vai tocar muito nesse assunto. Não mudamos em relação a tais imunizados e eu vou dar esses dados já já. Nós temos aí a previsão de receber novas doses, como todo fim de semana, de quinta para sexta. O governo do estado de Mato Grosso do Sul redistribui as doses que o Ministério da Saúde envia. Nós, então, até o momento, seguimos com as 76.065 doses já recebidas pelo Ministério da Saúde. Temos previsão de chegar novas doses, mas não temos ainda um número concreto porque o governo do estado recebeu mais de 38.600 novas remessas da Pfizer e da Coronavac. Vamos saber logo mais quantas doses virão para Três Lagoas e quais serão os novos grupos a receber as doses do imunizante. Dessas 76.065 doses que o município recebeu, nós aplicamos 71.785. Então, nós temos um saldo de 4.280 doses que estão ainda aqui no município. Lembrando também, como você estava falando aí, a respeito das pessoas que precisam procurar pela segunda dose. O município, ele consegue fazer essa campanha, mas a responsabilidade de procurar as unidades, a central de imunização, tem que ser de cada um. Então, é claro que deste saldo aí de mais de 4.000 doses que o município ainda tem aqui na cidade, algumas têm que ser reservadas para a aplicação da segunda dose. Nós sabemos que o município está aplicando a segunda dose da AstraZeneca e também da Pfizer aqui no município. Bom, dose 1, 50.281 pessoas já receberam a primeira dose. 17.695 pessoas já receberam a segunda dose. Dose única, que é a vacina Janssen, que por enquanto é a única aqui que veio para o município, que tem o índice de imunização com apenas uma dose. 3.809 pessoas receberam a dose única. Percentual de pessoas vacinadas que receberam somente uma dose, 46,88%. E a taxa de imunização, como eu disse, como eu comecei falando aqui do vacinômetro, segue em 17,44%. É a mesma taxa que eu falei ontem pela manhã, quando eu anunciei os dados do vacinômetro. Então, não mudamos nem 0,5%, Israel. Nós sabemos que o vacinômetro é atualizado diariamente. O município consegue fazer essa campanha, divulgar nas redes sociais, né? Através também dos nossos veículos de comunicação a respeito dos grupos a serem vacinados. Mas cada um tem que ter a responsabilidade de acompanhar essas informações, consultar lá o seu cartão de vacinação, né? Não deixar que o prazo vença e procurar pela segunda dose. As unidades de saúde ainda têm doses a serem aplicadas. A central de imunização, até o momento, está funcionando das 8 horas até as 5 da tarde, porque as vacinas lá na central de imunização reduziram, mas as unidades de saúde seguem recebendo a população para receberem, que possam receber a segunda dose e a primeira também para pessoas com 38 anos ou mais. repetindo, devemos receber novas remessas e vamos saber aí como vamos avançar agora na faixa etária e também para os grupos prioritários. Eu volto com vocês, Israel.